O autor de quadrinhos participa ativamente da adaptação da própria obra não é algo exclusivo só de Akira. Mais recentemente, os criadores de Heartstopper, Alita e Sandman participaram da construção do roteiro de suas obras, mas não chegaram a comandar as adaptações, como ocorreu, por exemplo, com o Hayao Miyazaki, o criador do estúdio Ghibli que dirigiu Nausicaa e o Vale do Vento, adaptando a sua própria obra de mangá. Um evento que rolou também com o Osamu Tezuka, provavelmente o mangaka mais importante da história, que fez Dororo e Astro Boy, e desenhou mais tarde a sua obra Phoenix, e depois comandou o roteiro e co-dirigiu o filme dos anos 80. Além disso, o que me motivou a fazer esse vídeo foi o Takehiko Inoue, que além de curtir samurais e ter feito vagabonde, adora basquete, e um dos seus mangás sobre o tema é Slam Dunk, que literalmente revolucionou o esporte lá no Oriente. E agora, em 2023, saiu The First Slam Dunk, que é tipo uma adaptação do mangá, mas feito também pra quem nunca chegou a ler ele. Muito legal ver essa galera talentosíssima explorando outras áreas da arte, né?